Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e estamos novamente aqui para agradecer a Deus por nos permitir mais um dia de vida. Vamos unir a nossa fé e clamar ao Pai para que Ele nos ensine o caminho a seguir e nos livre de todas as armadilhas do mal. E o Senhor vai escutar a nossa oração e vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Então abra o seu coração para receber nessa manhã a unção de Deus. E já escreva os seus pedidos de oração aqui nos comentários. E repita com toda a sua fé a nossa nossa frase da vitória. Senhor, realiza os teus propósitos em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Faça todos os seus pedidos para Deus e confia. Senhor, realiza os teus propósitos em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 2 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos realizar todos os propósitos que reservou para nós. Pedimos a ti, Senhor, que nos mostre os caminhos que precisamos seguir e que nos afaste de toda obra do mal. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados e transgressões. Tira de dentro de nós tudo aquilo que não pertence a ti. Elimina os pensamentos negativos, meu Pai, e afasta de nós todos os inimigos. Concede-nos, Senhor, o livramento de todo assalto, acidentes, malas perdidas, doenças mortais e de toda obra das trevas. Abra, meu Deus, todas as portas que estão trancadas e libera os caminhos que devemos seguir. Ensina os teus mandamentos e ilumina os nossos passos. Seja a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Seja a nossa fortaleza e o nosso porto seguro. Seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos abençoe de todas as formas. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa o nosso lar. Restaura os relacionamentos que estão em crise. Desfaz com toda contenda, toda briga e confusão. Reconstrói os casamentos que estão abalados. Traga o amor do começo. E restabelece o respeito e a união. Concede a alegria, a amizade e o companheirismo. Promove o fortalecimento dos laços familiares. Derrama tua cura, Senhor. Coloca o teu bálsamo sobre cada ferida e leva embora toda a dor e toda a enfermidade. Traga a fartura para nossa mesa. Concede um emprego de carteira assinada. Traga ajuda, Senhor, para quitar as dívidas e pagar todas as contas em dia. E autoriza o sucesso profissional e financeiro. Concede, meu Pai, o alimento para o nosso corpo. A tua palavra honra para alimentar a nossa alma. E derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no primeiro livro de crônicas, no capítulo 16, versículo 11, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos olhar para Ti e buscar a Tua face. Fala conosco, meu Deus, e nos diga qual o caminho a seguir. Ensina as Suas verdades, Senhor, e nos concede a Tua força para ultrapassarmos todos os obstáculos do nosso caminho. Ajuda-nos a permanecermos firmes em Tuas promessas e nos afasta das tentações que nos cercam. Concede-nos o livramento de toda a obra do mal que tenta sobre nós. Corta os laços de morte, quebra as correntes que nos prendem. Tira os espinhos do nosso caminho, afasta os inimigos violentos, destrói toda a seta venenosa, joga por terra toda a obra de feitiçaria e de bruxaria, e extermina com toda a maldição que lançaram sobre a nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e me mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos de ti para dirigir as nossas vidas. Precisamos da tua força, Senhor, para fortalecer os nossos passos, e para nos ensinar o caminho a seguir. Necessitamos de ti, meu Deus, para trazer a tua alegria, e derramar o teu amor sobre nós. Coloca, Senhor, os teus anjos de luz, para nos proteger de todo o mal, e nos guiar pelos teus caminhos. Não se afaste de nós, meu Deus, e nos guarde de toda a investida do maligno, e de toda a obra das trevas. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, e nos entrega a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e entregamos todos os nossos sonhos, e as nossas necessidades, em tuas mãos. E confiamos que fará o melhor por nós. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus.